Os casos de furto de bicicleta voltou a aumentar aqui em Três Lagoas. É isso aí mesmo, Albert Silva. Pois é, Israel Espíndola, foram vários furtos que aconteceu nesta semana aqui em Três Lagoas envolvendo bicicletas, viu? A primeira aconteceu ontem em um supermercado aqui em Três Lagoas, no bairro Jardim Santa Aurélia, na rua Wilson Carvalho de Viana. A pessoa acabou deixando essa bicicleta no supermercado e aí, ao sair desse supermercado, ela se deu falta da bicicleta, foi até a delegacia de pronto-atendimento e fez o boletim de ocorrência. Já o segundo furto ocorreu na residência da vítima, Israel, uma jovem de 18 anos que se ausentou aí da residência. Ao voltar, ela percebeu que a bicicleta também não estava mais na residência. Ela foi até a delegacia e registrou o furto. E a terceira bicicleta pertence a um homem de 23 anos, ela foi furtada na manhã de ontem, em frente à empresa que esse homem trabalhava na rua Sobral, na Vila dos Ferroviários. Foram várias bicicletas furtadas essa semana, portanto, muito cuidado aí você que tem a sua bicicleta, né? Porque essa semana os bandidos não dormiram em serviço. Israel Espíndola.